Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. 35% das ligações registradas pelo CIOP em 2015 eram trotes. Eleitores de Marituba devem fazer o recadastramento biométrico. Fundação Emopa convoca doadores para reforçar o estoque para o carnaval. Crianças com microcefalia agora têm direito ao auxílio de um salário mínimo. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Del Pinho. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o tratamento de dependentes químicos. Hoje é sexta-feira, 29 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com um alerta. No ano passado, cerca de 35% das ligações registradas no Centro Integrado de Operações foram trotes. Mesmo com uma redução de 7% em relação a 2014, o número ainda é preocupante. O CIOP centraliza as ocorrências relatadas por meio do número 190 e as encaminhe aos organismos responsáveis dentro do sistema de segurança pública e defesa social do Estado, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, Detran, Suzip e Centro de Perícia Científica Renato Chaves. No ano passado, cerca de 35% dessas ligações foram falsas. Mesmo com a queda de 7%, o Centro tenta reduzir esse número durante o ano de 2016. Durante o ano passado, o CIOP recebeu 3.427.134 ligações. Dessas, 1.196.373 foram trotes. Entre as maiores ocorrências registradas pelo Centro estão a perturbação do sossego alheio, com mais de 39 mil registros, totalizando 13,7% das ligações. Em segundo lugar, aparece a poluição sonora, com quase 28 mil registros, representando 9,7% das ligações. Em seguida, aparecem as ameaças, com 26.333 ligações. Depois, o roubo, com mais de 24 mil registros, representando 8,6% das ligações. O último lugar ficou com as atitudes suspeitas, com 23.645 ligações, somando 8,2% dos registros. A próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, será o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas de numeração final de 02 a 32. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao Detran será dia 18 de março. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multas apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, a CEFA, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O endereço da CEFA é www.cefa.pa.gov.br. E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias enviando uma foto, uma sugestão de reportagem, uma dúvida para os nossos entrevistados. Você participa aqui conosco do jornal todos os dias. Você pode enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E as fotos que você tem enviado para nós, nós mostramos aqui todas as segundas e sextas-feiras. Vamos ver a primeira foto de hoje? A primeira foto de hoje foi mandada pelo Albert, aqui de Belém mesmo. Ele enviou a foto dele com a família quando participaram do sírio das crianças. Aí uma foto do mês de outubro, que é um dos principais momentos aqui esperados pelos paraenses. A segunda foto é do Diogo, também aqui de Belém. Ele enviou a foto com seu filho em uma festa junina na escola Irmã Dulce. Olha aí então as pessoas revivendo as memórias do ano de 2015 e enviando aqui para nós no Nazaré Notícias. A terceira foto de hoje é da Maria Aparecida Monteiro, é do bairro de Fátima. E a foto é da missa da trasladação no Colégio Gentil. A próxima foto de hoje, a quarta e quinta foto de hoje, é de Óbidos. Quem mandou foi o Ronielson Nunes. Ele é colaborador assíduo do Nazaré Notícias. Nos enviou duas fotos, a primeira do pôr do sol em Óbidos, no município do Baixo Amazonas. Uma bela imagem. E a segunda foto é da orla de Óbidos, compondo o cenário amazônico. A última foto de hoje veio de Tailândia. Quem mandou foi a Maria Graça Silva. Ela nos enviou a sua própria foto, então está aí a Maria Graça Silva na tela da TV Nazaré. Essas foram as fotos de hoje. A gente lembra a você que você participa aqui conosco do Nazaré Notícias sempre pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Na entrevista de hoje, Carolina Guimarães conversa com uma representante do Conselho Regional de Psicologia para falar sobre como funciona o tratamento de dependentes químicos. A dependência química é o mal que prejudica não apenas o dependente, mas a família envolvida e toda a sociedade de uma forma geral. Para falar sobre a dependência e o tratamento dela, está aqui ao meu lado a Marilda Couto. Ela está representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Marilda. Marilda, como o Conselho vê a questão do tratamento da dependência química? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Conselho de Psicologia, evidentemente, tem uma compreensão até em cima desse termo dependência química, mas ampliada dessa questão. Ou seja, quando eu falo dependência química, eu estou falando de uma parte de algo que pode ser ou não um problema. Mas o fato é que nós cuidamos de uma noção, de um conceito, de um sujeito, que é um usuário de álcool e outras drogas, que pode ou não estar em algum tipo de sofrimento psíquico, social. Uma pessoa que, em geral, passa por processos de preconceitos que estão aí na nossa sociedade. Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que nós temos que ver a complexidade da questão. Ou seja, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, ela não é uma questão apenas de uma dependência química. Ela não está só no corpo químico, mas ela afeta e marca o corpo desse sujeito social, desse sujeito psicológico, desse sujeito que tem toda uma vida e todo um projeto de vida. Então, nós entendemos que esse conceito tem que ser ampliado. E, logo, o tratamento, que nós chamamos de cuidado, ele deve considerar toda essa multiplicidade de fatores que envolvem qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então, como esse cuidado se dá para que possa abarcar toda essa demanda que exige da dependência? É justamente por isso que nós entendemos que o tratamento, como se costuma dizer, mas o cuidado em saúde mental, ele deve ser, em primeiro lugar, feito por equipes, né? Que envolvem saberes diversos. Uma equipe, portanto, interdisciplinar, né? Com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com atores também, não é? Com artesãos. Enfim, a outra questão que é muito importante ressaltar e que o Conselho defende há muitos anos em função de abraçar a luta antimanicomial é que esse cuidado seja feito em espaços abertos, ou seja, de portas abertas, que garanta o acesso das pessoas no ir e vir e que não rompa os laços, os vínculos que as pessoas devem ter com a sua família, como você falou há pouco, que é uma questão que envolve todos. Então, pensar num cuidado que isola o sujeito, coloca a pessoa distante dos seus vínculos sociais, na nossa compreensão, não ajuda. Pode tornar esse cuidado falho, então, nesse caso. Pode, porque exclui, não é? É o que os manicômios faziam em outras épocas e que ainda fazem. Porque quando a gente discute essa questão do manicômio e que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica deste país, a pregoa, é a necessidade dos espaços de cuidado, chamados substitutivos, aos espaços que fazem o confinamento, que isolam o sujeito numa instituição que nós chamamos de instituição total. Hoje, nós pensamos que o melhor cuidado deve ser feito próximo à família, próximo a todas as unidades, as potências que a pessoa tem para desenvolver, na inserção social. E nós temos uma rede de saúde, de assistência social, que é a rede SUS, e a rede SUS, sistemas, na verdade, que trazem pontos de atenção, como os centros de atenção psicossocial, que tem, alguns são especializados em álcool e outras drogas, e outros não, mas acolhem o usuário. As unidades de acolhimento, que são todas em espaços na cidade, no município, ali pertinho da família, ali pertinho da pessoa. Agora, existe uma periodicidade para esse cuidado, para que esse cuidado seja, de fato, efetivo? Porque, às vezes, a gente entrevista pessoas que são usuários de drogas, que, de alguma forma, entraram para esse mundo, e eles afirmam que tem que ser um tratamento diário, tem que ser um controle diário, tem que ser um cuidado diário para o resto da vida, porque tem medo de, de repente, retomar. Existe uma periodicidade para que esse tratamento seja eficaz, que esse cuidado seja eficaz? O grande problema dessa questão é não generalizarmos. Em primeiro lugar, é bom frisar assim, nem todo mundo que usa droga precisa de cuidado. Essa é uma questão, até porque nós somos consumidores de várias drogas, inclusive do álcool, e não todos precisamos. Podemos tomar nossa cerveja, nosso vinho, em alguma situação, em algum evento comemorativo, seja lá o que for. Mas no cuidado referindo-me à dependente. Isso, àquela pessoa que está com algum nível de sofrimento. Mas, ainda assim, existem níveis, intensidades de sofrimento. Então, assim, por isso que, geralmente, pensa-se nos espaços do cuidado, como os CAPES, que cada pessoa, por ter a sua singularidade, ela tem que ter um projeto diferente. Como você falou, existem pessoas que precisam de cuidados intensivos. Por isso que existem os Centros de Atenção Psicossocial do tipo 3, que é um espaço onde a pessoa fica durante o acolhimento, tem o acolhimento diurno e tem o acolhimento noturno. E existem as unidades de acolhimento, Belém, por exemplo, o município de Belém já inaugurou uma, que está funcionando bem, que é onde essa pessoa pode ficar residindo, uma espécie de morada, é uma morada, por um tempo que também não é fixo. Essa que é a grande questão. É que você não diga que tem que ser em nove meses, ou que tem que ser em seis meses, porque as pessoas, elas são diferentes. Então, isso deve ser feito com o próprio sujeito. O projeto terapêutico singular, ele é feito, construído junto com a família, junto com o usuário e o profissional da saúde. Então, na verdade, ele depende muito da evolução do sujeito, da eficácia do tratamento e desse convívio mesmo, sobre como é que está essa relação. É, depende muito do que essa pessoa demanda, o que ela deseja, como é que ela está se projetando naquele momento, como ela está se vendo nesse momento, como é que ela está projetando. A gente tenta fugir daquela questão de que existe uma receita pronta para todo mundo. Cada pessoa tem a sua singularidade. Com certeza, uma resposta diferente. Agora, como as famílias, como as pessoas podem procurar esses lugares de referência, esses centros de referência, para iniciar esse tratamento? Olha, como eu falei para você, qualquer ponto de atenção, até uma unidade básica de saúde, que você encontre na Pedreira, encontre nos Lunas, ela pode ser a porta aberta para esses centros. Os próprios centros, os CAPES, eles são porta aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, aqui pertinho nós temos, na Governador José Malcher, quase esquina da 14 de Março, nós temos lá um CAPES, álcool e outras drogas. Bem pertinho da 14 de Março. Então, qualquer pessoa, não tem que ter uma referência, não tem que ter um documento de nenhum outro profissional. Mas, as unidades básicas, por exemplo, as estratégias de saúde da família, até o agente comunitário de saúde, que vai bater na porta das famílias, pode ser um agente que fortaleça essa entrada nos centros de atenção psicossocial. Agora, você falava com relação a essa importância desse tratamento se dar em um espaço aberto, onde as pessoas possam interagir, possam visitar, possam sair. A família, de uma forma geral, é base importante para esse tratamento? Os amigos? Enfim, quem é importante para que haja essa evolução desse dependente em tratamento? Em geral, a família, ela traz uma força importante, né? Porque presume-se que todas as famílias têm uma interação, né? Deseja isso, né? E tem uma interação afetiva e que traga positividade para esse tratamento. Em geral, é isso que a gente espera. Muitas vezes, isso não está acontecendo. Às vezes, acontece um clima tenso na família, mas que é importante que seja trabalhado, né? Que compareça a família ao tratamento, ao acompanhamento, a esse cuidado. Também com a possibilidade de se refazer, de se refletir sobre as relações que estão na casa, que estão não só na casa, como você falou, tem os amigos, né? Acho que a grande questão que a gente tem que pensar a nível de saúde mental, porque isso é saúde mental, é que nós somos produtos dessas interações todas. Então, nós somos atravessados por tudo isso, né? Por tudo que está à nossa volta. Até a mídia nos atravessa, né? Com informações, às vezes, positivas, às vezes, negativas. Enfim, mas somos atravessados. Então, trazer a família, trazer os amigos e todas as outras possibilidades que podem potencializar esse sujeito é fundamental. Então, assim, eu gosto de cantar? Canta, né? Eu gosto de dançar? Dança. Todos os elementos da vida. Eu acho que essa que é a grande questão. É não fechar o tratamento em receita, em remédio, em atendimento psicológico, mas considerar todas as outras potências que a arte traz, por exemplo, né? Que as relações afetivas também podem constituir. Ok. Marilda Couto, muito obrigada por estar aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, esclarecendo as dúvidas sobre essa questão. É, eu só queria finalizar agradecendo em nome do Conselho, dizendo também que nós estamos à disposição, né? O Conselho está sempre muito presente nesses debates. Somos à disposição para outras possibilidades. Ok. Muito obrigada, Marilda. Lembrando que toda semana nós temos entrevistas, então se você é de casa e quiser sugerir temas para a TV Nazaré, basta ligar para o 4006-9211. É grande o número de eleitores que não realizaram o recadastramento biométrico em Marituba. No município, mais de 11 mil títulos eleitorais foram cancelados. O número de pessoas que tiveram o título cancelado no município de Marituba chega a 17,8% do total de eleitores da região, o equivalente a 11.685 pessoas que não fizeram o recadastramento biométrico no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. A recomendação do Tribunal Regional é que os eleitores que não realizaram o cadastro procurem a 43ª zona eleitoral até o dia 4 de maio para resolver a pendência. O recadastramento biométrico é obrigatório para os eleitores dos municípios que estão recebendo o novo sistema. E aqueles que não se cadastrarem terão o título cancelado, não poderão assumir cargos públicos, receber recursos ou participar de programas do governo federal, além de ficarem possibilitados de retirar passaporte ou CPF e ingressar em universidades e faculdades. Trabalhadores das Centrais de Abastecimento do Pará decidiram em Assembleia paralisar as atividades. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará, a greve começa a partir do dia 1º de fevereiro. Eles protestam o corte do adicional noturno que já vem sendo feito. Ainda de acordo com a categoria, a greve segue até o dia 5 de fevereiro, mas caso haja acordo entre as partes, os trabalhadores vão voltar às suas atividades normalmente. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar de carnaval e evangelização. Em Marituba, o Cristo Folia deve receber cerca de 4 mil pessoas para os dias de oração, louvor e folia. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré está com uma programação especial. A paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Marituba, também promove um carnaval diferente. É o Cristo Folia, um evento que surgiu há seis anos. E para falar sobre como esse evento começou a estar aqui ao meu lado, o Padre Gustavo Bonassi, que é o vigário da paróquia. Padre, muito obrigada por conversar conosco. É um evento que surgiu a partir de uma necessidade? Sim, Carol. Também agradeço essa oportunidade de estar divulgando este evento que surgiu justamente a partir de uma necessidade e de perdas de vários jovens pelo carnaval. E aí também nós decidimos fazer ou proporcionar para os jovens de Marituba, especialmente da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, um momento de diversão sem perder a vida. Isso é muito importante. Nós temos um jovem que fazia parte do serviço, o ministro dos coroinhas, servidores do altar. E que, por fatalidade, perdeu a vida num momento de festa. E temos um jovem que a sua vida ficou comprometida, pois ele foi baleado justamente em um dos carnavais de Marituba. E que hoje, infelizmente, ele vive com todos os seus sonhos, com tudo aquilo que ele almejava na sua caminhada, adormecido. E por isso também nós queremos promover esse momento de alegria. É possível brincar, é possível se divertir, é possível ser de Deus, também de um modo diferente. E esse é o intuito justamente desse Carnaval com Cristo, que já está na sua sexta edição. E tem sido procurado, as pessoas têm participado nessas edições todas? Com muita participação, especialmente o ano passado, nós estimamos que teve uma participação de aproximadamente de umas duas mil pessoas, desse bloco do Cristo Filia. Que bacana! Muito obrigada, Padre, por conversar conosco. E esse evento, ele é promovido pelo Encontro de Casais com Cristo e também pela Pastoral da Juventude. E sobre o SC Sexta, que é ao meu lado, o Manuel Moura e também a Simone, que é a esposa dele. E vocês, juntos, todo mundo engajado em promover, de fato, como o Padre falou, essa alegria e promover a vida. Por que não, né? Sim, sim. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo ao longo desses anos, como já foi dito anteriormente, né? Nós estamos sempre em conjunto, trabalhando em conjunto com a Pastoral da Juventude, buscando sempre levar também essa festa, esse desenvolvimento do Carnaval dentro da igreja, né? Dentro nós, enquanto cristãos, também devemos abranger nossos fiéis, não só os jovens, mas também as famílias. E, inclusive, convido, aproveito a oportunidade para convidar nossos casais, né? Do Encontro de Casais com Cristo. Venham participar conosco. Para quem já conhece, sabe o quanto é bonito, o quanto é belo, o quanto é satisfatório participar. Então, todos sintam-se convidados. Estamos de braços abertos, esperando cada um de vocês, especialmente nós, casais do ECC. Venham participar conosco. Que bonito. É bonito. E é importante também que a família participe dessas grandes festas. E da Pastoral da Juventude, ao que é o meu lado, o Leonan Felipe. Leonan, tem uma programação toda especial para isso, para o final de semana do Carnaval, né? Sem dúvidas. O Cristo Folia está acontecendo na edição do ano de 2016, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. No dia 7, nós vamos ter uma programação também, que o Cristo Folia tem sua preocupação social. Então, nós estamos mobilizando uma campanha contra a violência e o extermínio da juventude, principalmente em Marituba. E nós vamos ter um grande arrastão pela paz contra a violência. Vai ser uma processão religiosa, com ostensório, com muito bonito, com muito louvor. No dia 7 de fevereiro, a partir das 6h30, lá na comunidade de São José, no bairro São José, em Marituba. No dia 8, a nossa programação conta com um grande baile fantasia. Estilo carnaval mesmo, com marchinhas. Para a gente relever um pouco da nossa cultura saudável, né? Para a família, vai ser um ambiente bem agradável, né? Vai ser no nosso salão paroquial, no bairro Dom Aristides. A partir das 7h da noite, tá? Um baile fantasia a caráter, com as marchinhas. E no dia 9, finalmente, nós temos a nossa atração principal, digamos assim, que vai ser o show com a cantora Jaque Trevisan. Que vem animar, né? Com a Xé bastante, os foliões e vai ser na Avenida. Esse ano a gente está com a parceria, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Marituba, com a Secretaria de Cultura. E nós vamos fazer parte da programação cultural mesmo na Avenida esse ano. Então, vamos para a Avenida, junto com o Jaque Trevisan. Aqui já está o meu abadá, tá? Nós estamos disponibilizando os abadás para os foliões. Nós esperamos cerca aí de 4 mil pessoas, veremos, né? O trilho elétrico vai estar aguardando. Casa comum, nossa responsabilidade durante todo o evento. A gente vai estar trabalhando esse tema para que não seja somente um espaço de alegria, mas também um espaço de conscientização social. Todos podem participar. Com certeza. A juventude, a família, os idosos, as crianças principalmente. Olha que ano passado a participação das crianças foi bem interessante e bem expressiva. Todos podem participar. Todos são bem-vindos. Dia 7, 8 e 9 de fevereiro em Marituba. Com o Jaque Trevisan e o Cristo Fulian. Que legal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Então é isso. Participar de um carnaval diferente. Participar de um carnaval que promove alegria, que promove vida. Essa é a proposta de todas as comunidades católicas que estão fazendo esses eventos no final de semana do carnaval. O evento acontecerá no Ginásio Poliesportivo de Marituba, na BR-316. Para mais informações, basta acessar a fanpage da Pastoral da Juventude, que é PJ Marituba. E o WhatsApp é o 991192718. A Fundação Emopa convoca com urgência doadores de sangue para aumentar o seu estoque, que está com apenas 50% da capacidade. Se a situação persistir, o atendimento será racionalizado, priorizando urgência e emergência. A redução do número de coletas atinge as unidades da capital e de oito municípios do Estado. A diminuição do número de coletas no Emopa envolve todos os tipos sanguíneos. Além da unidade na capital e da unidade de coleta no Castanheira, a necessidade de aumento de doações se estende às unidades do Emopa em Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira, Tucuruí, Redenção, Abaitetuba e Capanema. Segundo a instituição, a queda no número de coletas vem se acentuando desde o início deste mês. A instituição informa ainda que se a situação de baixa do estoque persistir, serão disponibilizadas bolsas de sangue apenas para os casos de urgência e emergência. Podem doar sangue pessoas com boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original e com foto. Não precisa estar em jejum. Em Belém, a sede do Emopa fica localizada na Travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental notificou e intimou com prazo de 15 dias para que as empresas responsáveis retirem o navio AIDAR do fundo do Rio Pará. A embarcação naufragou em outubro do ano passado, no porto de Vila do Conde, em Barca Arena. O documento cita que o naufrágio da embarcação de bandeira libanesa ocasionou a perda da carga de animais vivos, danos ambientais, prejuízos à navegação e danos a terceiros. Os notificados deverão comparecer pessoalmente para receberem as instruções necessárias na sede da Capitania. Ainda segundo a notificação, o não comparecimento no prazo determinado causará a perda da embarcação, responsabilização por perdas e danos e indenização pelas despesas da remoção. Você acompanha ainda nesta edição. Crianças com microcefalia agora têm direito ao auxílio de um salário mínimo. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Del Pinho. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a taxa de desemprego. Os dados apontaram que no Brasil, a taxa de desemprego caiu em dezembro do ano passado. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país fechou o mês de dezembro do ano passado em 6,9%, comparando com o dezembro do ano anterior. Já no acumulado de janeiro a dezembro de 2015, o valor médio de desocupação foi de 6,8%. Em 2015, a média anual da população desempregada foi estimada em 1 milhão e 700 mil, representando 42,5% superior à média anual de 2014, que obteve 1 milhão e 200 mil pessoas. O único setor da economia que apresentou crescimento no contingente de trabalhadores ocupados foram os ligados à atividade de serviços domésticos, com crescimento de 1,5% entre 2014 e 2015. As crianças com microcefalia de famílias de baixa renda têm direito de receber do governo federal um auxílio assistencial de um salário mínimo. Tamela Almeida tem mais informações. O responsável deve comprovar a malformação da criança e também a sua renda familiar, que deve ser menos de um quarto do salário mínimo por pessoa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 4 milhões de pessoas em todo o país recebem o benefício. A criança passa por uma avaliação médica e social para comprovar a sua condição. E caso positivo, ela passa a receber o benefício. O agendamento do atendimento deve ser feito através da central do INSS, através do número 135. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Vamos falar de saúde na terceira idade. Segundo estudos, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. As fragilidades da idade propiciam a queda e a ocorrência de fraturas. Nossa equipe entrevistou um ortopedista para falar sobre os cuidados que se deve ter na terceira idade. Quando a terceira idade chega, é preciso ter cuidado, pois com a idade avançada, a menor deposição de cálcio e fragilidade óssea, o que é propício a fraturas. Essa fratura é comum nos idosos devido ao aumento da fragilidade óssea que ocorre nessa faixa etária. Isso ocorre devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial. Então, quanto mais tempo a pessoa vive, maior é o tempo de exposição a essa fragilidade óssea e maior é o risco de fraturas nessa idade. A queda é o grande motivo dessas fraturas e algumas partes do corpo são mais suscetíveis. As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, fratura do úmero e as fraturas de fêmur. Sendo que entre dessas, acho que causa mais problemas, são as fraturas de fêmur, pelo maior risco de morte ou sequela no idoso. Agora, a queda é a principal responsável? Sim, a queda é a principal responsável. 90% das vezes está associada à queda, à fratura. Então, a melhor forma de tratar é a prevenção. Então, cuidar do ambiente que o idoso vive e sempre que possível ter alguém olhando o idoso, cuidando dele. Em caso de queda ou acidentes, é preciso seguir alguns procedimentos para garantir a recuperação do idoso. O ideal é você fazer algumas perguntas, saber se está tudo bem com o idoso, se ele não bateu a cabeça, se ele está consciente. Fazendo isso, você deve partir para a sequência, acionar um serviço de transporte, tentar mobilizar o menos possível o idoso, acionar alguém que tenha um conhecimento de manejo, de mobilização e encaminhar para um hospital de grande porte o quanto antes. Atividades físicas é uma grande forma de prevenção das fraturas na terceira idade. Quanto mais você estimula a parte muscular, maior aumenta a força do osso, a resistência à óssea. Então, ele é recomendado para pacientes na faixa etária que já tem algum certo grau de osteopenia ou já tem osteoporose estabelecida. Então, é recomendada atividade física sobre orientação para esse paciente também. De acordo com alguns estudos, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez em um ano. Em 5% dos casos, haverá fratura de fragilidade, que é mais comum no femo, vértebras e punho. Por isso, é muito importante ter alguns cuidados na terceira idade. Primeiro, tem atividade física e você pode lançar a mão de algum tipo de medicações que protegem o osso para diminuir essa perda óssea, que é comum na faixa etária, acima de 50, 60 anos. Essas quedas, seguidas de fratura, elas ocorrem no ambiente familiar, na casa do idoso. Então, a melhor coisa é você ter cuidado com o piso, ter cuidado com a iluminação da casa, ter cuidado principalmente no banheiro, uso de tapete. Normalmente, essas situações aumentam bastante o risco de queda. À noite, o ambiente, na hora que ele acorda, geralmente ele costuma ir ao banheiro à noite. Então, tem que ter uma certa iluminação, porque essas horas, na hora que ele levanta, ele costuma ficar tonto e cai. Então, esse é um risco grande. Então, tem que ter um ambiente iluminado para ele. Neste ano, o Carnaval do Movimento Focolares vai falar sobre meio ambiente, fraternidade e traz uma novidade. Perguntas e respostas para o arcebispo. A repórter Caroline Guimarães tem os detalhes. Quem quiser viver um Carnaval diferente, saiba que é possível. Vários grupos católicos se reúnem para promover um Carnaval diferente para os jovens. Para falar sobre isso, aqui ao meu lado, a Chiara Fabrini, ela que é do Movimento Focolares. Muito obrigada por conversar conosco. Vocês têm um evento programado já para esse final de semana de Carnaval. Isso, de 6 a 9, em Benevides, na Marépolis Glória. Esse ano, a gente tem como tema o mundo que queremos, onde a gente vai refletir sobre a nossa realidade e o que a gente pode fazer para mudar isso. Tanto a gente vai ter estudo sobre o meio ambiente, vai ter sobre a fraternidade e vários temas voltados, mais ou menos, nesse tema. Agora, a ideia também é promover ações concretas, né? É botar isso na cabeça dos jovens e promover ações concretas a partir disso. Isso. A gente, além desses momentos reflexivos, a gente vai também fazer algumas atitudes, vai ter algumas oficinas sobre o meio ambiente, onde a gente pode pensar em coisas bem práticas, né? Ok. Muito obrigada, Kiara. E para quem gostou e que estiver interessado, quiser participar, está aqui ao meu lado também a Lorena dos Prazeres. Ela que vai explicar um pouquinho quem pode participar, Lorena, desse grande evento. Então, a gente pensa em fazer no período do Carnaval, justamente para convidar os jovens a viverem uma experiência diferente conosco. Então, podem participar todos os jovens acima de 17 anos, no período de 6 a 9, na Marépolis Glória, em Benevides. E lá nós teremos momentos de troca de experiência, teremos um momento com o nosso bispo, Dom Alberto Taveira, troca de experiência, diálogo, enfim, várias coisas. Então, todo mundo está convidado a participar. É só chegar lá e participar. Aham. Todos estão convidados. Esperamos vocês. Então, é isso. De 6 a 9 de fevereiro é para viver realmente um Carnaval diferente, um Carnaval com Cristo. No município de Curuçá, no estado do Pará, o tempo será parcialmente nublado com muitas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura fica entre 25 e 33 graus. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, o final de semana começa a encoberto, porém sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 33. Desde o início do ano, o uso do novo Acordo Ortográfico, instituído em 2009, passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa. É importante ficar atento para as novas regras. Em uso desde 2009, o novo Acordo Ortográfico passa a ser exigido em 2016. Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas por meio de um acordo assinado em 1990 com outros estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa. O acordo ortográfico foi feito para facilitar principalmente a transmissão de conhecimentos, a publicação de livros, principalmente circulação de livros, revistas, material impresso e da mídia, mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. E com isso, pode, o mesmo autor, por exemplo, que publique aqui no Brasil, nós temos vários autores lidos no exterior, eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho, já que há uma unificação na maneira de se escrever, na ortografia das palavras em língua portuguesa. Então, é principalmente para isso, não só esse acordo, como os anteriores. De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Para os brasileiros, algumas mudanças aconteceram no IFEM e TREMA. Alguns assentos foram eliminados, o TREMA também foi eliminado em algumas palavras, apesar de que algumas pessoas acham que o TREMA ajudava a pronunciar. Quando você olhava o TREMA ali, você pronunciava melhor as palavras, mas para outros facilitou nesse sentido. A questão do IFEM também, mas o IFEM tem um porém, que ainda causa um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa, em alunos, em profissionais, nas pessoas em geral, quando vão escrever a questão da escrita. Porque essa questão de acento é algo puramente, o IFE também é algo puramente da grafia. Outras mudanças simples também ocorreram. A questão de palavras como ideia, europeia, que não tem mais o acento, quando tem esse de tongo aberto, sendo de uma paroxítona. Mas tem que observar que herói continua com o acento. O que a gente observa, até quando corrige provas aqui da própria universidade, processo seletivo, é que os alunos praticamente aboliram o acento de vez, e não é bem assim. Palavras proparoxítonas levam o acento, como a palavra linguística. Saiu o TREMA do U, de linguística, mas o acento continua. Palavras como família, você encontra sem acento. A própria internet, às vezes, as redes sociais ajudam nisso a não colocar o acento, mas tem um acento família. Os brasileiros tiveram seis anos para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico. E desde o dia 1º de janeiro de 2016, essas regras passam a ser exigidas em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente. Onde é necessário a língua no sentido da gramática normativa, principalmente. Ou seja, ENEM, concursos públicos, na documentação oficial, quando trabalhamos com documentos oficiais, em artigos, em publicações científicas, na questão da publicação de livros também, para você divulgar o seu trabalho em outros países que falam a língua portuguesa. Quer dizer, isso vai ser obrigatório quando há a exigência da gramática normativa ser observada na hora da escrita. Para ajudar no rápido entendimento e também consultar a grafia de algumas palavras, as pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, disponível no site da Academia Brasileira de Letras, através do site www.academia.org.br. Outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais. Então há necessidade de dar consulta no dicionário e prestar atenção que o acento gráfico, ele não acabou. Ele foi abolido em alguns casos, como eu falei, do voo, quando tem a vogal geminada, a vogal repetida, como voo, enjoo, agora não tem mais aquele circunflexo. E como leem também, eles leem, esse leem, não tem mais o acento circunflexo. O próprio para, do verbo parar, não tem mais o acento, para diferenciar da preposição para, que às vezes eu acho que isso causa confusão na própria leitura, os dois sem acento. Agora, antes, pelo menos, a gente fazia a diferença do verbo parar, para, para a preposição para, agora não tem mais o acento. Mas, em compensação, o pode, o pode, continua com o acento diferencial. Então tem casos, realmente, que pode causar dificuldade, mas o acordo, ele vem mais para unificar. Mas sempre tem que se prestar atenção nas regras da gramática, normativa, quando é exigida essa regra, para a escrita, e também usar o dicionário, sim, professores de português, jornalistas, todos que precisam usar da língua para a sua profissão, para escrever. Então, a melhor coisa é consultar, em caso de dúvidas, o dicionário, ou um guia prático sobre o acordo. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Del Pinho, uma paraense apaixonada por música e que está com um projeto para cantar as Américas. Ela conversou com Caroline Guimarães. O nosso bate-papo desta sexta-feira está com uma mistura deliciosa na presença de uma cantora paraense, que é intérprete, compositor, e está aqui com a gente, vai nos conceder essa entrevista de sexta-feira. Muito obrigada, Renata Del Pinho, que está aqui ao meu lado. Você já teve muitas idas e vindas na música, mas efetivamente agora é carreira para você. É, olá, olá para todos. Pois é, essa minha história com a música é bem antiga, assim, né, desde a adolescência. Eu estudei música, estudei um pouco de canto lírico no Carlos Gomes e tal. E depois eu comecei a cantar, eu comecei a entrar em bandas, e já comecei a cantar em bar, enfim. Mas, assim, sempre foi assim, a música sempre saía e entrava na minha vida e eu sempre me agarrava em outras coisas, em outras atividades e tal. Mas, assim, 2013 foi um marco, assim, uma história, assim, que eu disse, não, eu vou ter que encarar isso porque já está demais. Já a música já me invadiu, ela invadiu a minha vida, não tem como eu voltar atrás mais, né. Aí eu resolvi abraçar a carreira de vez, valendo agora. Você não tem um ritmo definido na sua vida. Na verdade, música é música e é isso que você canta e que você abraçou. Pois é, eu trago uma infinidade de influências, né. Na minha casa, por exemplo, a gente ouvia, o meu pai ouvia Chico Buarque, a mamãe ouvia Raul Seixas, né. Aí daqui a pouco o papai estava ouvindo Pique Floyd e era uma loucura, e eu cresci no meio dessa loucura musical. Então eu trago isso para dentro do meu trabalho. Eu tenho muita influência do regional, da música regional, eu tenho muita influência do jazz, eu gosto muito de rock também, eu gosto de samba, mano, eu gosto de um monte de coisa, né. Então eu trago toda essa mistura, eu trago para o meu canto, para o meu modo de cantar, para o meu modo de me apresentar, de interpretar, né. Você vê um pouco de cada coisa, assim, quando eu estou cantando, dá para perceber essas influências, assim. Sete continhas do fundo do mar Trançadas entre fios longos azuis Nas ancas a se esparramar Visão encantada de luz O índio exalava O fluido dos caules Sereia rendense A verde beleza Tocou os pés E toda essa mistura também a gente encontra no seu trabalho autoral. Sim, sim, eu estou agora trabalhando o meu primeiro CD, que é o Som de Cafuso, que é um passeio pelas Américas, né. Cafuso porque tem as influências, as maiores influências são indígena e negra, né. Então eu faço essa mistura, esse passeio, que começa desde a América do Sul, passa pelo Carimbó, passa pela Salsa, e vai parar na América do Norte com o jazz, com o blues, né. E eu tenho, assim, inventado novas misturas, assim, experimentado. Agora, esse é um projeto, você já tem mais ou menos uma data, não. Sabe que agora, em 2016, só não sabe quando. Pois é, depende de algumas coisas, né. Então é um projeto que está sendo feito, com certeza, com muito carinho. Com muito amor, com muito carinho, com muita verdade também, né. Muito assim, eu procurei deixar a minha cara, a minha identidade, que é uma identidade muito plural, né. Eu procurei isso, deixar essa pluralidade muito explícita no meu trabalho, né. Para que fique bem verdadeiro, assim, bem autêntico. Muito obrigada por conversar conosco, foi um prazer enorme conversar com você, viu. E a gente deseja que o projeto saia e que seja realmente um grande sucesso. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. E vamos para o São de Cafuso aí, em 2016. Valeu. Muito obrigada, a gente que agradece. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Música 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 Música